Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice e no vídeo de hoje eu estou aqui já no banheiro porque eu tô atrasada que hoje eu tenho um show muito importante pra mim pra eu poder ir mas não vou falar de quem é porque primeiro vocês tem que se inscrever no canal, deixar o seu like e ir lá no meu Instagram que é Alice Bom Tempo, underline oficial Então, produção, solta a vinheta Galerinha, já se inscreveram aí? Agora eu vou falar do show que é O show é da... da... Belinha Gente, eu sou muito fã dela e hoje eu irei no show dela de Belo Horizonte É bom, vamos lá perto, né mãe? É, a gente mora bem pertinho E gente, eu não mostrei eu acordando igual os vídeos de hoje na normal porque eu acordei, quer dizer, eu fui tocar até quésimo, então não tinha como, né? Aí agora eu tô atrasada Né, mãe? Eu acabei de almoçar e a minha mãe falou Alice, corre, para de almoçar Alice, corre, vamos lá, porque você mora um ano pra lavar seu cabelo Aí não falta a minha mãe, né mãe? É isso aí, Alice E gente, eu acho que eu vou demorar bastante aqui na minha maquiagem Ô produção, mãe, será que você pode dar uma aceleradinha e colocar música, né? Porque eu acho que a gente vai demorar bastante, eu, né? Galerinha, eu vou passar, é tipo, é que vai ser uma maquiagem básica mesmo Básico, um bluxinho, uma sombrinha, daninhada e gloss No mínimo é isso só E não liguem não pro barulho, porque a minha mãe vai tomar banho, né mãe? Mas a multa não vai atrapalhar vocês Então, profissão, acelera aí, por favor Muito obrigada Galerinha, voltei aqui Pronta, belíssima E meu cabelo, gente, já tá secando E olha essa maquiagem aqui, que linda Minha mãe deu aquele ajuste, né mãe? Aquela retocada E agora, gente, é meu cabelito Só vou guardar aqui minhas coisas E mãe, posso mostrar? Agora, você vai dar um jeito nesse cabelo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, assim no meio A gente até partiu aqui no meio, gente Pra poder... Fazer um vídeo chato Isso, a divisão, o bubble da Belinha E, gente, olha isso aqui A gente vai usar essas liguinhas, né mamis? É A gente faz uma transição? Vai lá, choca lá, assim, tchau Ok, então Ó, um, dois, três e... Galerinha, voltei prontíssima Com os bubbles no meu cabelo O que você achou, mamãe? Ficou ótimo Também gostei O cabelo é pouco É escuro, bem pequenininho É, aqui Mas ficou bonito Ficou uma paleta de cores bem bonita, né? Neon, né mamis? Porque se tiver escuro, dá pra poder mostrar bem, olha Ah, agora sim, olha lá Ficou ótimo Deixa eu fechar aqui Aê Bem escuro, pai, tá Então... E também eu decidi a minha roupa É calça jeans Calça jeans E a blusa preta e o All Star Muito bom E a gente vai colocar uma jaquetinha agora, né? Uma jaquetinha Eu acho que tá tudo pronto, né mamãe? Eu acho que sim Vamos Vamos Hoje lá a gente mostra mais, não é verdade? Eu vou atrasada? Já estamos Uh, então tchau galerinha Até na hora do show Ontem eu tô ligado Tchau, beijo Galerinha, já saímos de casa E estamos na correria para não chegar atrasada E eu tô muito, muito ansiosa Pra poder chegar lá E gente, ignora o telefone tremendo É que a gente já tá pegando a estrada, né mamis? Não é, mãe? É isso aí, Alice Com a mãe tá de olho no trânsito É, gente Porque aqui tá meio trânsito agora E a gente tá querendo ir rápido Mas não dá Vai ter um jogo aqui no estádio de futebol E tá tudo engarrafado ali Vai, mãe Tem show de futebol? Vai ter um jogo aqui A gente acabou de pegar o engarrafamento Será que a gente vai chegar a tempo? Sim, será que vai chegar a tempo? Eu acho que vai Ou não A gente não contava com esse engarrafamento, né? Sim, a gente achava Que ia, tipo, de boa, né mamis? Não ia ter engarrafamento Se tivesse, um pouquinho Mas não desse jeito E gente, pelo que eu tô vendo ali Falta 18 minutos Pra gente chegar E minha maquiagem já tá quase derretendo, né mãe? Tão calor que tá Abre um pouquinho seu vidro Tá muito calor, gente Calma que eu vou abrir o vidro Só um pouquinho Pronto Gente, olha isso aqui Será que a gente vai conseguir chegar a tempo no show da... Gente Será que a gente vai chegar? Não sei Tá bem engarrafado ali, gente E tá bem difícil de, né mãe? De andar Não, tá bem complicado Aham Mas a gente vai conseguir isso Vai, eu confio É bom confiar, né gente? Aí vai que a gente confia Tenha fé E a gente chega É que eu não posso perder essa oportunidade Não vamos perder, né? É claro que não vamos Não vamos Não vamos E gente A gente também já comprou o presente Que eu queria muito comprar, né mamis? Nós compramos um mimo Bem fofinho É Que é um chaveirinho muito bonitinho Do Stitch, gente Porque quem acompanha Não deu tempo da gente mostrar Porque a gente foi super rápido na lojinha A gente foi voando, gente Mas é bem fofinho, né? É uma gracinha, gente É que eu sei que a Belinha Ela Quem acompanha sabe Que ela é uma material A gente até viu lá Uns lápis Uns canetas Do Stitch Só que aí depois a gente A gente se deparou Com um chaveiro maravilhoso, né mamis? Bem fofinho Bem fofinho aqui, gente Pra vocês verem Tá fofinho Foi bem rápido Não deu pra gente mostrar, né minha filha? É Aí tá ali dentro E ele tá embalado Com uma negócio de coração Muito bonitinho Olha, Alice Calma Tá cheio Partiu E, gente Eu laudo com vocês Na porta do teatro Isso Na porta do teatro Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo Né, minha filha? É, vamos ver Mas vamos, né mamãe Vamos chegar É só mamãe Mostra pra eles O engarrafamento Pro estágio Que tá ali na frente Ali, gente Eu já mostrei um pedaço Mas eu não vou mostrar de novo E, gente Tá muito engarraçado Onde que é, mamãe? O quê? O estágio Ali na frente O telefone, o que é? Olha isso aqui, gente Olha lá, ó Ele tá bem de boa Mas, ó Vamos negociar aqui Ali, gente Ali Mamãe E tá vendo Tá vendo? Tá vendo? Tem um carro aqui na frente, gente Mas é naquele mineirão ali Que tá cheio de Mineirão não Não é não? É o estágio Aquele estágio ali, gente Que é tudo preto e branco Arena MRV Isso É que o carro tá na frente Mas eu tô conseguindo mostrar Dei zoom Ali, gente Pra vocês verem Agora a gente vai, Alice Olha isso Ó Saímos do engarrafamento, meu filho Mostra pro pessoal Eu tô mostrando Tá bem zoom Pra eu ver bem direitinho Olha lá É do galo É do atleta com mineiro E, gente Olha o tantão de gente Nós passamos Agora a gente chega Em 15 minutos Olha aí, gente Agora a gente tá até mais andando A mamãe tá ali De boa Só pilotando E com mapa É mamis Então, gente Tchau Até na hora da porca lá Né mamis É isso mesmo Galerinha Eu falei com vocês Que eu ia Começar a gravar Lá dentro Dentro lá do Lá dentro do shopping E dentro do Soares Só que, gente Eu fiquei tão ansiosa Que eu vinha aqui gravar pra vocês E a gente conseguiu, gente Jogar É A gente conseguiu entrar Ó, jogar Conseguiu chegar É isso Gente E teve um pulo ali do gato Mas a mamãe dizia assim A gente quase passou despercebida A gente tinha uma ruazinha Que ela era bem escondidinha Aí minha mãe ela ia passar reto, gente Só que aí ela virou e deu tudo certo Galerinha, já chegamos aqui no Neu Soares Aqui no teatro, né mamãe? Conseguimos, né Alice? E eu tava muito ansiosa pra poder chegar aqui A gente tava com medo, né minha filha De não chegar até E a gente já chegou até mais cedo E já tem uma filinha gigantesca aqui, né Alice? E cedo que eu falo, gente Porque o portão nem abriu Não, graças a Deus Né minha filha? Conseguimos chegar Conseguimos parar o carro Conseguimos dar um pulo O gato pra poder conseguir E já estamos aqui na fila preparados, né mamãe? E o mais importante Saímos do engaçamento Isso Ô mãe Oi Dá pra poder gravar umas dancinhas, né? Vamos entrar primeiro, né Alice? Sim Sim Então, agora a gente vai mostrar lá de dentro, né minha filha? É Você já comprou sua faixinha Já me deu uma faixinha junto com a Belinha Muito bom Ai, eu sou muito ansiosa de conhecer a Belinha E dançar muito as músicas dela E ver a lua, a Bia E a Belinha cantando e dançando, né mamãe? Então vamos pra fila, Alice E, gente, eu sou muito fã da Belinha Porque eu sei até praticamente, quer dizer, eu sei todas as músicas e dançando todas as músicas Vamos pra fila, filha? Sim Já tô com meu carmed para retocar e hoje eu também Faz aqui, ó E hoje eu também vou reencher, vou curtir, quero ver Uma da minha filha, a vermelha, pra te mudando, jogar de ladinho, vai se soca e te dar Belinha Pra te dar Belinha, pra te dar Belinha Tô pronta Clima, Belinha Belinha Vamos, mamãe? Bora Bora Quem é essa Alice? É toda felicidade, amor? É, então vai E estamos descendo, né mamãe? Conseguimos entrar Pega, pega, pega Conseguimos entrar E a gente já saiu da fila, né mamãe? Já, agora a gente já tá entrando lá pro teatro, né? Aham E agora, será que continua descendo? Ah, continua descendo, Alice Continua descendo, vai Continua Eu também Vem com a sua roupa, ficaria frio Aqui dentro tá friozinho, tá? Eu já vou colocar minha blusa também Bora lá Eu não sei se é o fio que você segura pra não cair Agora é aqui É aqui? É Vou ter uma magra aqui, peraí Alice? Meu Deus É incrível demais, hein? Vem cá, só Olha Cadê? Não foca, Alice Vai focar, vamos Não, mas vai focar Vamos focar a nossa Cá Gente, já chegamos, né mamãe? Conseguiu, né filha? Aham Então vamos dar tempo e achamos a nossa cadeirinha Galerinha, marcamos a nossa cadeira, né mamãe? Já tá marcada Tá 18, 19 E agora estamos esperando, né mamãe? Estamos esperando começar O show E antes do show vai ter uma Vai ter uma surpresinha Vamos ver se vai dar certo Foi até pra mim também Vamos ver se vai dar certo Não conta É Sabia que quando comemora o azar? É, vamos esperar Vai dar certo, não vai? É, esperada Não tô animada Aham Ansiosa, né Alice? Muito, muito ansiosa Vai começar já 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 vai começar o show Então, beijinhos Até daqui a pouco, né mano? Até daqui a pouco, né Alice? Até o show Tem mocinha ansiosa aqui E show que não começa Eles estão descendo a fumaça E a Belinha, eu acho que ela tá colocando microfone E a gente tá aqui Ansigosíssima É E eu tô muito ansiosa Mas vai começar, né? Sim É que não tá no horário ainda, né Alice? Agora amanhã eu vou virar igual a Belinha, sabe o que? Se ela fazer um show em São Paulo, eu vou pra São Paulo Se eu fazer um show em Paris, eu vou pra Paris Então, vamos fazer um show em Paris E eu vou lançar no Sinido Entente Deixa eu mostrar lá rapidinho como é que tá Se tiver dinheiro, a gente vai Se tiver, vai, né Alice? Deixa eu mostrar lá Eu vou ver você Porque a minha alma Que eu como andar Todo mundo vai dizer Como seus filhos E eu vou lá Estrela na bunda Que eu vou dar Estilos igual a barriga Que eu te abençoar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pode mostrar Pode mostrar Pode Olha lá, Alice Olha isso Belinha, Belinha Cadê você? Eu vim aqui só Bionicotratinha Belinha A Maluzinha tá aqui Bionicotratinha Eu volto que a gente Não, é a voz que a gente Eu vim aqui pra começar o show agora? Bionicotratinha Antes eu quero culpinar só uma coisinha com vocês O show é bastante animado Tem muitas músicas Então vocês podem se divertir Podem volar, dançar com a galinha Tá certo? No final do show vai ter uma surpresa Podemos começar? Sim! Então eu vou descer aqui a escada e vocês vão começar Belinha, Belinha Vamos supor, pessoal Belinha, 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 Belinha Belinha, Belinha, Belinha Belinha, Belinha Galerinha, Belinha acabou de entrar no palco Dando um oi pra toda a galera que tava lá no palco assistindo ela E ela, depois de dar um tchau, gente Ela já começou cantando a música dela Que é a princesinha do YouTube E, gente, eu gosto muito, muito, muito Dessa música Que eu até, gente, eu ensaiei ela aqui em casa Todo dia eu fiquei ensaiando essa dança Pra eu poder conseguir ensaiar no dia, acredita? E, gente, nesse momento Eu fiquei tão feliz, tão feliz Que eu não acreditei, tipo, que eu tava lá naquele momento Sabe? Tipo, foi um sonho Muito grande meu Porque, gente, desde pequenininha eu já vi ela Como eu contei pra vocês, né? Tipo, eu assisti a ela Aí depois eu parei Mas aí depois eu voltei de novo Porque eu queria Ver como é que era antes Aí eu comecei a ficar viciada, né, gente? Aí eu falei Mãe, o meu sonho agora O meu próximo sonho é Conhecer a Belinha pessoalmente Tipo, vê-la Aí a Belinha vai lá e faz um show bem na minha cidade, gente É claro que eu vou, né, mãe? E o show tava bem animado, né, Alice? Tava mesmo, gente Todo mundo tava pulando, cantando, dançando Junto com a Belinha, né? Pra poder interagir junto com ela A gente se divertiu pra caramba, né, minha filha? Nossa, a gente se divertiu demais E você, mãe? Você gostou das músicas dela? Eu gostei muito Galerinha E a coisa, tipo, que eu achei muito legal É o telão atrás, né, mamis? Que, tipo, o telão mostra o clipe dela Da música dela Você já percebeu isso, mãe? É lindo, né, filha? Sim E, mãe, todo show a Belinha vem com uma música diferente Olá, Maurício, Belo Horizonte Tudo bem com você? Sim Quero ir animado pra curtir o meu canto show Nem deu pra escutar direito Quero ouvir mais alto Quem é que tá animado pra curtir o meu canto show? Agora sim, deu pra escutar direitinho Então, quero ver todo mundo do seu canto e cantando bastante comigo, tá bom? Sim Galerinha Como a Belinha já acabou de cantar na música Princesinha do Tube Agora ela começou com a outra música dela Que é Se Joga Não Para Mas o que é só se joga, gente? Que no momento eu não tô muito lembrando Mas aí, gente, nesse momento Todo mundo levantou, ficou pulando Tipo, muito, muito, muita gente ficou levantando Dançando junto com ela e cantando, né, Alice? Sim, mas antes disso, gente, a Belinha Ela até falou assim Tipo assim E aí, gente, tá pronto pra poder continuar esse show? Não é, mamãe? É muito legal o que eles fazem, né? Foi muito legal, né, Alice? Sim, e mãe? E você? Olha o tanto que você tá se divertindo Você não tá vendo, mãe, como eu tô animada? E eu sei as coreografias, hein, mãe? Tô chique, não tô? Você tá E, mamãe, você sabe o que eu achei legal? O quê? Quando eu tava mostrando lá o telão Você viu aquelas luzes Tipo, cada hora uma pisca Sim Isso é muito legal, tipo, com... São os efeitos no palco, né? E, mamãe, sabe o que a gente se percebeu? As luzes que piscam É as cores da Belinha Rosa, azul e amarelo Agora, vem comigo todas as vestilosas igual a Barbie Mas com um like de alerquina Eu sei que a gente vai dançar inteira Inteira? Inteira Inteira Você tem nenhuma falha Inteira? Sei, se nenhuma falha Tem nenhuma falha Amor Pois bem Ah, relaxa É que o meu DJ é um pouquinho atrapalhado mesmo Mas, peraí DJ, a gente quer cantar Galerinha, essa música que tá tocando agora Que é Naipe de Aler Naipe de Alerquina Estilosa igual a Barbie Eu amo demais, gente Essa música É a música favorita E como eu disse aí no vídeo Eu não, tipo Eu não erro nada dessa coreografia, gente É que essa aí sim eu treinei, tipo Muito, mas muito, mas muito, muito mesmo, gente É que é minha favorita, gente Eu amo muito essa música E mamãe, posso contar uma coisa? Pode Lá no telão, sabe o que aparece? O que? Ela dançando Aí algumas partes que eu não sei lá mostram no telão Aí você vai Algumas que eu esqueço, sabe? Aham Ah, mas eu não acho que você esqueceu nada, não Eu acho que você conseguiu dançar todas Se divertiu pra caramba Olha lá pra você ver Verdade, gente Olha como é o jogado da gata Como ela dançou muito bem Ai, meu Deus Mas assim, resumindo, né, Alice Foi super divertido O show foi incrível Incrível Né, a gente se divertiu Você se divertiu Aproveitou muito, né Sim Eu gostei demais, gente Galerinha, agora eu já emendei Galerinha, agora eu já emendei em outra música Que é a música das amigas, né, gente Nossa amizade é pressão E, gente, então, essa música eu não posso te falar muito Se eu sei, tipo, ela inteira sem errar Porque ela eu aprendi há pouco tempo, gente Mas eu acho que eu sei, tipo, a maioria das partes eu sei Eu acho que você tá sabendo tudo ali, viu, Alice? Não, mãe, eu tô falando só pra não me engadar muito A minha mãe vai lá e chega Gente, eu acho que você tá dançando muito bem, Alice Ah, você não tá errando nada E, mãe, sabe qual? Estilo? E não, sabe o que que eu tô reparando? Você sabe cantar todas as músicas Olha isso Oi, gente, eu acho que eu sou fã número um da Belinha E, mamãe, sabe o que tá bem destaca em mim? A faixa A faixa? Ficou muito legal essa faixa na sua cabecinha, né? Sim, com o nome Belinha E aqui, gente, as primeiras Olha as meninas todas dançando perto de você Sim, perto de mim, tipo, tem muita pessoa dançando Principalmente lá na Frentão Ah, eu acho que tem mocinha cansando ali Como deu pra ver, eu acho que eu cansei um pouco, né, gente? Mas você viu que eu só escorei mesmo na cadeira, né, gente? Porque se eu sentasse, eu ia cair no chão Não dá pra parar também de dançar, né, Fih? É, porque a música é muito, muito, muito legal Porque você não dá nem vontade de parar Mas você só encosta e volta Né, mãe? Tipo, você piscou o olho e volta Ô, mãe, a mesma música, não é? É a mesma Ah, é a mesma Como é que chama? Nossa, amizade de depressão É isso mesmo Que é da Belinha e da Amanda Natan As duas BFFs, né, mamãe? Então essa música é pra BFF mesmo Entendi Best Friends Forever É, eu sei que você vai gostando muito ali da música Mamãe, qual é a sua música favorita da Belinha? Eu gosto de todas até agora que eu ouvi Sério? Sim Acho todas bem divertidas Ela também gravou uma com o... Acho que você cansou, Alice Você acha? Tenho certeza Mas eu já voltei, né, mamãe? Tipo assim, você para, mas você já volta Não tem nem descanso direito É verdade E uma forma que a gente encontra De conseguir um pouco isso pra vocês É... Agora a Belinha vai tirar foto Agora a Belinha vai tirar foto Agora a Belinha vai tirar foto E quem quer tirar foto E quem quer tirar foto E ela vai tirar foto Maravilha Galera, eu amei muito o show Amei ver a Belinha Especialmente botaram a cara Especialmente com o diabo Sabe, mano? Eu amei muito E você gostou? O show foi incrível, né, Alice? Tô bastante escamoros aqui, você viu? Nossa, você viu super divertido, né? Você dançou pra caramba, né, Néfi? Eu dançei, tô descoada, gente Eu morri E agora? A ansiedade É, vou poder tirar foto Nós estamos cá atrás Mas a gente vai esperar, né, amor? É, vamos Com maior prazer Com maior prazer Aham, aham Aham, aham Ei Posso saber por que você tá chorando? Fiquei muito emocionada Emocionada por quê? Tirando foto com a Belinha Lua, Bia e Bimbo Eu não tô te ouvindo Eu fiquei muito emocionada De tirar foto com a Belinha Lua, Bia e Bimbo Então, tá bom Agora conta aqui pra galerinha E o show Amei Maravilhoso Sério? Sério Então, galerinha Se vocês gostaram Um beijo Deixe seu like Se inscreve aqui no meu canal E vão lá no meu Instagram Que é isso E vão ter uma deline oficial Beijinho Mua Tchau Tchau